O que que aconteceu, todo mundo, quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor, e ela me chama de verta, amor da minha vida Quando a fome baixa, estuda e para a vida Até quem vê de longe, gente que nós combina Muito linda, até nós fomos com a parasitina Vagabundo também ama, vagabundo também leva a flor Quem diria que eu cabelinho, uma hora ia falar de amor Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura, te guiar Admito, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sem te ver já querem me alocar Várias minas me desejam, mas só pode olhar Vou perceber você doendo Você deixando o meu lar Não vou sonhar comigo Mas criei amigos, namorados pra ver seu marido E quem sabe um dia vai ser amanhã o meu espelho E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda cheia, vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer, preta, tu é meu vício Eu sou homem de sorte, todo mundo sabe de ancho Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura, te guiar Admito, não vou negar Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura, te guiar Admito, não vou negar